Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, eis a questão, quanto tempo demora para remover um FRP contra Google Samsung? Vamos ver quanto tempo demora, o vídeo completo vai estar no primeiro comentário fixado, o vídeo completo, vamos ver quanto tempo a gente demora? Todas as informações vai vir no comentário fixado, vamos ver quanto tempo vai demorar, entendeu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver quanto tempo demora? Vamos ver quanto tempo demora, o vídeo completo, o primeiro comentário fixado, vamos ver quanto tempo vai demorar, 32 segundos, 33 segundos, 34 segundos, vamos lá, vamos ver quanto tempo vai demorar, vamos ver, 42 segundos, 44 segundos, 45, vamos ver, já está demorando até demais, foi, foi lá, deixa eu ver quanto tempo demorou, Demorou, 57 segundos pessoal, agora ele vai reiniciar, então vou aguardar ele reiniciar aqui, deu 57 segundos, já desbloqueou, então o vídeo completo vai estar aqui no primeiro comentário fixado, você que ainda nunca viu, não sabe como é que funciona, vai ter um vídeo completo aqui no primeiro comentário fixado, isso aqui agora ele vai reiniciar e pronto, já acabou, tchau, já desbloqueou. Tchau. Tchau.